Lindo és meu Mestre, Rei do Céu da Terra, Homem Deus, Senhor Jesus. Ele é o Reino, é Tua honra, és minha glória e minha luz. Lindo és meu Mestre, Rei do Céu da Terra, Homem Deus, Senhor Jesus. Mais puro e lindo, és sempre meio bom, gentil. Lua és linda, sol também és lindo. Quão divina é Vossa luz. Mais dá o brilho, mais poderante, o brilho do Senhor Jesus.